E aí, galera! Beleza? Estamos iniciando o episódio 77 da nossa série de Forbes Simulator 19, aqui da nossa série Rumo ao Sucesso. E, cara, mano, tá muito estranho isso daqui. Eu até comentei com vocês no vídeo passado que eu ia estar avançando o tempo, mas não, cara. Eu quero estar conhecendo esse negócio da atualização aí, de estar modificando o terreno, cara. Nem que eu gaste muito. Quanto que eu tenho de dinheiro ali? Aqui, 55 mil. Cara, vamos lá. Vamos ver. Deixa eu só salvar meu jogo aqui, ó. Para desencargo de consciência. Vai que é muito dinheiro mesmo. Beleza? E vamos lá. Aqui. Tá aqui, ó. Coisa de terreno. Iniciar paisagismo. Beleza. O problema tá aqui, ó. As vaquinhas mugindo aí, beleza. Só que eu quero ver como que isso aqui funciona. Ahn... 9 ativo... Tá, beleza. Desativa o minimapa. Não precisa. Mudar o formato da apliação. Ah, olha aqui, ó. Se eu queria deixar a plana, ó... Eu acho que é isso, cara. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Ah, exatamente. Aí eu vou... Opa, não, não, não. Nossa, olha o meu dinheiro, velho. Ó, eu posso subir. Não, não, não. O terreno... Nossa, que feio que ficou aqui, hein. O terreno não pode ser modificado aqui. Então tá bom. Ahn... Só o meu dinheiro já desceu lá. Então tá. Mudamos esse tipo aqui, que é pra você deixar... Plano. Ó lá, ó. Posso subir conforme eu posso descer. Ixi, cara. Será que vai crescer grama aqui? Que mancada que eu fiz agora, hein. Será que vai crescer grama? Que droga. Tá, mas beleza. Vamos ver. Vamos mudar outro tipo aqui, ó. É só... Tipo, você fazer montanha. Calma aí. Vamos ver como que ele sobe. Não, ele sobe também quadrado. Sobe meio estranho. Eu quero meio que planar o solo, galera. Nossa, já foi mais de milão só nessa brincadeira aqui, ó. Nossa, eu acho que tá ficando pior ainda, cara. E, galera, eu expliquei no vídeo passado. Se tiver barulhos pra vocês aí, é que, né... Tá tenso, cara. Os vizinhos com karaokê, galera. Canal... Sei lá como é que se fala. Karaokê. Ah, eu tenho língua presa e não consigo falar isso daí. Tá. C é pra mudar. Q e F giraram a câmera, mas não tá... Né? Olha só que... Mano, só tô piorando aqui em vez de melhorar, hein. Tá. F1, desativo, coisa... Beleza. Tch... É... Contra o da esquerda, mas Q e E. Como assim? Muda a força? Nossa! Nossa, velho! Cal... Cara... É... É a quanti... Nossa, galera. Perdi mão. É, a gente tá... Olha lá, velho! Que isso? Não, não, não. Tô estragando tudo, véi. Ah, não. É isso que dá, né, cara? Você vai querer... Ah, não. Galera, bom... Hoje a gente tá conhecendo, tá? Hoje a gente tá conhecendo aqui o negócio. Ainda bem que eu salvei o jogo. Porque, cara, é muito dinheiro que eu tô perdendo aqui, cara. E não tem uma forma certa, ó. Se você só apertar o botão direito, um clique, e ele já deforma. Não, você tem que segurar, ó. Aí, quando você... Quando ele aparece, ele aparece demais, cara. É uma forma que não tem como você controlar. Mas, beleza. Mudar raio. Ah, o tamanho! Ah, bacana! É, mas mesmo assim, ele é louco. É, ó. Aqui eu posso modificar pouca coisa. Fazer uma... Uma cratera aqui. Vamos deixar o raio bem grandão pra ver. Aí, ó. Não, mas mesmo assim, cara... Ô, é complicado mexer nisso aqui, véi. Galera, eu tô tentando modificar aqui, ó. E olha lá, eu não tenho dinheiro mais pra modificar, cara. Eu perdi muito dinheiro. Nós vamos pedir mais empréstimo aqui, ó. Ah, não, galera. Eu não vou continuar com isso aqui, não. É só... A gente tá conhecendo junto com vocês aqui. Ah, mano. Eu não vou continuar com esse treco aqui, não, cara. Aí, iniciou. Beleza. Modo pajazismo. Beleza. WSD, mover. Aqui o scroll zoom da câmera. E pintar. Que isso, cara? Deu meio que um formato de terra, é isso mesmo? Não. Que... Que que é isso? Calma aí. Tem... Ó, tab, trocar tipo. Ah, olha ali, cara. Ela tá no... Olha lá, grama. Solo, normal. Aí, esse aqui é outro tipo de grama. Aí, esse aqui é meio que um concreto. É um piso no... Ó, esse aqui é um piso. Pô, legal. E esse aqui é um concreto tudo velho já, né? Isso aqui é meio que só umas pedras britas, sei lá. Esse aqui... Nossa, aqui é uma pedra, né? É, no caso, pedra de montanha esse aqui, pelo jeito. Tá, vamos mudar. Mesma coisa, só que mais escura. E voltou isso aqui, que é uma areia. Não, acho que nem voltou, ó. Vamos ver isso aqui. É, agora sim voltou a terra mesmo, né? Eu acho que é uma terra. Ah, beleza, cara. Legal, dá pra você enfeitar, ó. Só que, claro, torra tudo o seu dinheiro. Galera, claro, isso aqui eu vou sair do meu save, tá? Não vou continuar com isso aqui, não. Ah, cara. Não, o cara tem que ser muito bom. Essa é verdade, o cara tem que ser muito bom pra mexer nisso aqui, cara. Vamos lá, vamos tirar esse X daqui. E vamos lá, ó. Achatar. Os dois... Ah, não. Por isso que você tem que pegar e aprender a mexer no mod, cara. Nossa, e agora começou a chover pra ajudar. Olha aí, galera. Mano, é só segurar os dois juntos que ele pega e deixa plano. Calma aí. Vamos pegar mais um empréstimo aqui, que foi todo o meu dinheiro. Olha aí, cara. Por isso que é bom você testar, velho. Você conhecer as coisas novas. Vamos lá. Aqui. 180 mil. Não vou gastar mais que isso. Olha aí, ó. Até que é legal, ó. Fazer uma lavoura. Cara, olha só isso. Cara, legal, velho. Agora eu curti. Agora dá pra você deixar planinho. Olha só que beleza. Só que você gasta muito, mas muito money. Tá. Vamos pegar aqui de novo. Opa, na letra P. Bom, pelo menos a chuva é melhor, que daí vocês não ouvem o cara o que daí, né? Vamos lá. Ó, daqui, aperta os dois juntos e vai planando. Olha aí, ó. Beleza. Tá plan... Não, mas eu tenho que levantar um pouquinho. Foi demais. Aqui e plana. Vamos plana. Ah, olha aí, ó. Você levanta na altura que você quer. Como é que reduz o tamanho mesmo? Mudar raio nas setas. Tá. E plana aqui, ó. Olha aí, ó. Show de bola. Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui pessoalmente. Agora pra ver como é que ficou. É isso aí, ó. Olha aqui, até bugou o negócio das vacas aqui. Beleza. Vamos ver como é que ficou o esquema aqui dos cavalos. É, você tem que ter bastante dinheiro. Mas olha aí, até o trator ficou voando. Legal. Mas, ó. Ficou plana. Bacana. Quer dizer, não ficou 100% plano. Mas já ficou melhor, ó. E aí? O que vocês acharam, galera? Comentei. O que vocês acharam desse negócio aqui? Dessa nova atualidade... Vamos ver a floresta? Verdade, cara. Vamos tentar ver a floresta. Se ela muda. É possível você mudar a floresta. Vamos tentar planar tudo aqui, ó. É, ó. Onde tem a... Você consegue mudar. Mas onde tem árvores, você não consegue. Cara, eu vou usar isso daqui. Deixa eu ver. Eu não consigo remover paisagens, né? Aqui eu consigo planar. Tá, legal. Onde é que tem uma falha aqui? Só que eu não consigo, sei lá, remover casas. Essas coisas eu não consigo. Ah, tá. Eu vi aquele íconezinho ali, ó. Mas é X. Eu acho que eu só posso mexer... Nossa, veio até um negócio aqui, ó. Só posso... É, exatamente. Só posso mexer onde a terra é minha, né? No caso aqui, a terra não me pertence. A torre. Eu posso pintar aqui o pé da torre. Só que eu não posso mudar nada do solo em volta dela. Mas é isso aí, galera. Mano, galera, eu vou sair aqui. Eu não vou salvar isso daqui, tá? Que eu baguncei tudo isso daqui. Vamos até tirar uma print aqui, ó. Eu baguncei tudo esse negócio. Vamos criar uma montanha, ó. Olha aí que coisa bonita, ó. Baguncei tudo aqui, galera. Vou sair. Foi só uma forma de eu tentar conhecendo aqui com vocês. Cara, eu achei legal isso daqui. E uma coisa, galera. Mano, depois, mais pro futuro. Quando a gente... Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Comprei essa lavoura só pra ter animais aqui, ó. Aí eu pego. Eu não vou ter dinheiro pra comprar agora, cara. Mas eu posso... Bom, vamos tentar achar. Já que eu vou sair aqui mesmo. Deixa eu tentar achar uma lavourinha barata aqui, galera. Aqui, galera. Comprei uma lavoura. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Ah, beleza. Comprei... Vamos mudar o raio aqui pra ele fazer maior aqui, ó. Ah, comprei essa lavoura aqui. Eu quero fazer ela só para os animais. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui e vou planear o solo. Tomar que o meu dinheiro dê aqui para essa demonstração. Ó, planeando. Vamos lá, planeando. Deixa eu girar a câmera. É no Q e no E. Pronto. Foi meu dinheiro. Mas, galera. Só pra dar exemplo pra vocês, ó. Pronto. Eu deixei claro. Vocês não vão pegar uma lavoura. Nossa, dá até pra modificar a montanha? Nossa, agora... Ah, esse terreno não pode ser modificado aqui. Mas eu acho que é porque eu não tenho acesso a essa terra. Deixa eu até ver se dá pra comprar o castelo. Acho que não dá pra comprar o castelo. Vamos ver. Não, dá pra comprar as terras... Não, o castelo é aqui, ó. Dá pra comprar as terras do castelo. Ou seja, você pode modificar tudo, cara. Então é isso, galera. Mas é o que eu quis dar pra vocês, ó. Comprou um terreno? Deixa só um terreno. Claro, você vai pegar uma lavoura quase reta pra fazer isso. E você planina tudo e deixa os animais, que daí não vai ter bugs, né? Igual teve aqui no meu, que tem tudo inclinado. Legal isso daí. Então é isso, galera. Vou sair aqui. Não vou salvar. Porque sem condição, cara. Zuei tudo o meu mapa aqui, né? Foi legal que a gente conheceu. Agora eu sei planinar o solo. Que aqueles outros negócios de subir montanha, descer montanha, não mexe. Pra planar, só segurar os dois botões. Botão esquerdo e botão direto ao mesmo tempo. Que ele vai planar o solo. Mas então, é isso aí, galera. Vou voltar no próximo episódio aí. Pra gente estar cuidando das nossas vaquinhas. Mas então, é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Compartilha, que dá demais. Gostou no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho